Jota está de volta. Agricultores do interior de Sananduva foram até expulsos das propriedades por índios que invadiram as terras e até já começaram a plantar em algumas áreas. Nossa equipe tentou gravar ontem no local, mas foi impedida pelos indígenas. Os agricultores temem um novo conflito, semelhante ao registrado há três anos. A localidade de Bom Conselho fica a cerca de oito quilômetros de Sananduva e há uma semana foi invadida pelos indígenas. O local fica próximo de onde ocorreu um confronto em julho de 2013 que deixou quatro feridos depois de uma briga entre índios e agricultores. Toda essa região hoje está invadida pelos índios. São pelo menos 150 deles que estão por toda a área. Nossa equipe tentou acesso, mas foi impedida pelos indígenas. Mas nós estamos na estrada aqui. Não, 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 não pode, porque aqui, aqui, eu mando aqui e filmo nós. Por enquanto você não pode filmar. Os índios alegam que as áreas invadidas fazem parte da demarcação de terras feitas pela Fundação Nacional do Índio. Este agricultor diz que não sabe mais a quem recorrer. Nós não temos particularmente nada com índios contra indígenas. Porque não nos diz respeito, nós não somos tutores de índios, nós não temos nada a ver com funai. Nós temos nossas propriedades centenárias e isso não nos diz respeito. O que tem é um desgoverno no momento. Até o padre da paróquia da área invadida pelos índios diz que não consegue fazer as celebrações. As pessoas não fazem ideia que em 2016, já no final de 2016, no mundo civilizado, aí tem pequenos agricultores indígenas brigando por um cantinho de terra, né? E quem tem poder para fazer isso não faz nada, lava as mãos. Os agricultores que tiveram as terras invadidas temem que a situação possa se agravar. Será que não tem alguém que vê, que faça alguma coisa por nós, para nós poder viver, ter uma vida digna? Que isso não é uma dignidade? A situação já anda tensa há bastante tempo, né? A FUNAI diz que tem conhecimento da situação e que os índios assinaram um termo com o Ministério Público Federal para pacificar a relação com os agricultores. A FUNAI diz ainda que os indígenas são livres para fazerem o que quiserem. Nesta manhã, os índios começaram a plantar soja na área invadida. A FUNAI também afirma que o grupo não tem onde plantar e utiliza essa área, que foi demarcada em 2011. No entanto, até hoje, o processo não foi finalizado. A FUNAI